Mas os que ficaram, ficaram para dar continuidade ao processo social, ao processo da convivência. Porém, os Espíritos disseram, isso ocorre para dar um impulso moral, um impulso nas suas almas, nos seus Espíritos encarnados, chamar atenção. Eu até disse aqui, numa das palestras logo seguinte à tragédia, que nós em Friburgo, nessa região atingida, nós estávamos ficando com um salto muito alto. O pessoal já viram falar de salto alto, nariz meio arrebitado demais? Isso é uma chamada da própria natureza que nos atinge para nós baixarmos um pouco a bola. Isso é salutar, isso é como a dor de uma cirurgia. Dói, demora às vezes a recuperar, mas corrige o defeito que poderia levar à morte. Então, isso são cirurgias que nós nos submetemos nesse percurso do Universo, num planeta Terra ou em outros planetas, para nós sermos balançados. Olha, vocês não são daqui. Cadê o planeta? É. Essa caixa tem que esconder para não ficar filmada ali. Hein? São os balanços e umas sacudidelas que vêm para mostrar, olha, vocês não são daqui. Vocês estão aqui. Dê passagem. É ou não é? Quem pode ter dúvida disso? Nós temos uma família amiga que morreu o dia inteira. Pai, mãe, filho e filha. A filha era muito amiga da minha neta. Estava sempre lá em casa, viajava com a gente, ia para o sítio com a gente. Estava sempre lá. Morreu pai, mãe, filho e filha. Nós de todos. Tinham o quê daqui? Nada. Levaram o quê daqui? Nada. Só as amizades, o relacionamento, o desenvolvimento que conseguiram fazer enquanto estavam no corpo. Até porque, prestem atenção, a diferença de um corpo vivo para um corpo morto, Paulo, é que no corpo vivo tem uma alma. E no corpo morto, a alma saiu dali. Como eu mostro para vocês, as mãos são do corpo, não são do espírito, são do corpo. Mas quem comanda o movimento das mãos é o espírito que está no corpo. Então, enquanto nós estamos no corpo, no comando do corpo, utilizando o corpo para nos manifestar, vejam bem, nós podemos usar a mão para acenar, e podemos usar a mão para fazer um gesto de agressividade, um gesto violento, podemos usar a mão para acariciar, e podemos usar a mesma mão para puxar um gatilho, para atirar uma pedra. Vejam, a mão é neutra. A mão faz parte do animal, do corpo em que nós, espíritos que comandamos, estamos habitando. Então, o corpo é apenas um instrumento para a nossa manifestação. E, através dessa manifestação, nós vamos, por uma questão de educação e de aprendizado, entendendo que não só as mãos, mas todo o nosso organismo, não deva ser utilizado por nós para cometer coisas imorais, violentas, agressivas, que não sejam éticas, que não produzam fraternidade, que não produzam paz, tranquilidade, justiça. Isso não significa ser redesta ou daquela religião. Isso é de Deus. Religião nenhuma contesta a justiça, contesta a paz, contesta a fraternidade, a felicidade. Nenhuma religião ousa contestar essas virtudes. Logo, essas virtudes não são desta ou daquela religião. Essas virtudes são da harmonia do universo. Elas são a essência das leis e regras do Criador para que tudo seja belo e para que tudo seja feliz. Então, vejam que, nesse processo de tudo ser belo e de tudo ser feliz, nós temos que admitir, na sabedoria de Deus, a reencarnação, o processo do retorno, o processo das várias abordagens que a inteligência, que o Espírito faz para continuar o seu progresso e o seu desenvolvimento. Não faz sentido a ciência comprovar que na natureza nada se cria, nada se perde, mas tudo se transforma. não faz sentido nessas verdades nessas verdades que nós, inteligência, que somos capazes de criar, de moldar, de fazer, nos perdêssemos. Deus, não faz sentido. Se o próprio acaso, esqueçam Deus, se a própria origem de tudo teve o cuidado de que nada se perdesse, tudo apenas se transformasse, é o que nós fazemos com a matéria que dispomos, por que essa origem, esse ponto de partida iria negligenciar, descuidar, logo com nós que somos a inteligência, que somos a razão, que impulsionamos a matéria. Não poderia haver essa extinção do Espírito, dessa inteligência, desse sentimento, mas sim uma sequência como tudo que existe está no processo de sequência. O próprio planeta tem que ser respeitado como planeta, como matéria. Ele está no processo também de evolução. Toda essa matéria que está aqui, não é que o planeta Terra, que é esse planetinho aqui, não significa que esse planeta vai evoluir, vai ser lá um planeta, um planeta evoluído lá na frente. Porque esse planeta é composto de uma matéria, da matéria universal, que está no processo de desenvolvimento. E para que essa matéria se desenvolva, hoje ela está assim. Daqui a bilhões de anos, ela poderá ter virado vapor, poeira, cósmica, integrando outros e outros mundos. Porque esse é o processo da transformação. Kardec perguntou, pode um mundo perfeitamente constituído vir a ser destruído? Ele disse, sim, claro. Tudo que se destrói para se aperfeiçoar. Tudo que se destrói hoje visa um aperfeiçoamento amanhã. Então, essa destruição, ela é a destruição, entre aspas, ela é a destruição material do que se vê. Mas toda essa destruição, entre aspas, está submetendo a própria matéria a um processo de evolução. o que seria da montanha se fosse sempre montanha? O que seria do vegetal se fosse sempre vegetal? Então, observem que nós não podemos interpretar dentro de um contexto da inteligência suprema que é Deus, supremo amor e suprema bondade, nós não podemos conceber que essa suprema inteligência e bondade iria ter algum átomo da sua criação que não fosse destinado à perfeição. Então, como eu disse, o planeta está num processo também de transformação. De vez em quando, os vulcões entram em erupção aqui, causam desgraças, tragédias, mas são revoluções e convulsões materiais, geológicas, que fazem parte do processo de transformação do próprio planeta. Furacões, maremotos, tsunamis, são processos de transformação do planeta. Nós sofremos as consequências disso, por quê? Porque estamos aqui. Aí vocês falam, ó, que conclusão brilhante, não é? Nós sofremos as consequências disso, porque nós estamos aqui, claro. Mas, por que nós estamos aqui? E não em outros mundos, onde a estabilidade já esteja maior e não aconteçam essas coisas. é porque, de acordo com o nosso grau evolutivo de inteligência e de sentimento, esse é o mundo adequado. Essa é a escola que nós precisamos, porque nesses sofrimentos que a própria transformação do planeta vai fazer se abater sobre nós, está o medicamento para corrigir as nossas doenças, que são a ignorância intelectual e moral. Vejam se isso não dá um abalo na gente. Dá um abalo na gente. Vejam quantas transformações o planeta já sofreu até hoje. Bilhões, infinitamente e uma quantidade enorme. Vê se isso não abala a gente. Vê o clima de Friburgo hoje, a solidariedade das pessoas, os inimigos que se reconciliaram porque moravam um perto do outro, eu conheço lá perto do meu sítio, vou repetir, uma família inimiga de uma outra que tinha um sítio acima há mais de 20 anos. Nessa tragédia agora em que morreram vários dessas famílias, quem as socorreu? A outra família inimiga e hoje eles são amicíssimos. Eles estão entrelaçados uns na casa do outro. Quando que isso aconteceria se não fosse essa sacudida para dizer vocês não são daqui. vocês estão aqui para se reconciliar, vocês estão aqui para desenvolver sentimentos e não riquezas, bens materiais. Volto a dizer, tiveram pessoas que foram dormir ricas no dia 11 e morreram pobres. Tivem pessoas em reuniões que nós soubemos depois da reunião, da discussão dos empresários dos empresários e etc. O sujeito levanta e fala eu vou me matar, eu vou me suicidar. Convencido de que a solução para ele era o suicídio. Porque ele perdeu tudo. Perdeu. Só na empresa perdeu mais de 800 mil reais. Só não sei aonde perdeu mais não sei o que. Vou me matar. Como? Como? Então, olha, isso é um balanço. E a doutrina espírita está aí para dar o consolo através da explicação. Não através do comodismo. Ah, Deus quis assim. Oh, Deus sabe o que faz. Eu conheci um caso sobre um caso em que morreram 12 da família e uma criancinha de 9 meses não morreu. Sabe o que o pessoal estava falando? Como Deus é bom. Olha, a criancinha não morreu. Peraí, por morreram 12. Você vai falar que o autor disso é muito bom porque a criancinha não morreu? E os 12? Para mim não serve. O autor disso não serve. Não é bom coisíssima nenhuma. Mas é o vício é o gabarito é a praga religiosa incrustada no planeta há milhares de anos pregando isso pregando isso e todo mundo tem que aceitar até o ponto em que começa a haver as revoluções morais as revoluções sociais como já estão acontecendo. vejam lá o Egito vejam lá agora a Líbia vejam o Iêmen vejam a Jordânia vejam esses países que até agora há pouco tempo está todo mundo no cabresto de repente explode isso vocês acham que a juventude as novas gerações vão continuar acreditando em Adão e Eva em Papai Noel a minha geração acreditava em Papai Noel a minha geração acreditava em mula sem cabeça a minha geração acreditava em bicho papão não é? em lobisomem a minha geração hein? Saci Pererê a minha geração acreditava a de vocês já não acredita e as as vindouras vão acreditar menos ainda nesse cabresto e nessa rédea que o cacoete o vício e a praga religiosa implantou na terra implantou nesse planeta vão vai haver a revolução em termos disso também em termos de concepção de Deus muitos são levados ao ateísmo por causa disso Richard Dawkins é um biólogo inglês que perturba os 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 deístas e teístas provando que Deus não existe é Michel Unfrain um dos filósofos mais famosos da atualidade francês está infernizando as religiões dizendo que as religiões mentem e desgraçam a sociedade eu concordo com todos eles é Sam Harris um filósofo americano e psiquiatra ele também parece é Sam Harris diz que as religiões fazem mal ao mundo e eu concordo com ele com todos eles então em função disso Karen Armstrong uma historiadora religiosa lançou agora em final de janeiro aqui no Brasil o livro em defesa de Deus que na realidade é um resumo do livro anterior dela é um comentário mais ou menos sintetizado do primeiro livro dela do primeiro livro dela que era uma história de Deus foi best-seller nos Estados Unidos agora ela lançou em defesa de Deus justamente para contestar esse Richard Dawkins o Sam Harris e o Michel Onfrain mas nesse livro ela leva o argumento de que se continuarem provocando a razão para entender Deus vão provocar uma desgraça mundial porque os radicais islâmicos vão destruir isso tudo vão criar uma guerra infernal interminável e o ódio vai prevalecer e o